O negócio é o seguinte, eu sou ladrão, tem assaltado igrejas que estão enganando o povo. Quer dizer, aquele ladrão se justifica dizendo eu só roubo igrejas que assaltam o povo. É por aí que ele vai, tomando em nome de Deus o dinheiro. Eu queria saber se meu amigo Caio, se mesmo eu sabendo, eu fazendo isso com pessoas desonestas e enganosas, com certos pastores que também são ladrões, Deus se entristece comigo? Claro, cara, você vai entrar no cacete, porque você é julgado pelo que você sabe. Você acha que os fins justificam os meios? Ou você acha que Deus te levantou para roubar ladrões e que quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão? É nisso que você crê? Ladrão que rouba ladrão vai se ferrar também. É o que a verdade diz, porque Deus lida com você. Não adianta você vir com a autojustificação de dizer eu só roubo quem engana o povo. Não, você é um ladrão e você sabe o que é. Não importa se você está assaltando o PMDB, o PSDB, o PT, o PP, não importa se... Todos os P's. Todos os Lava Játires. Lava Játires. Não interessa. O argumento da maioria desses caras aí é que todo mundo faz, todo mundo é ladrão, só tem ladrão no Congresso, todos estão roubando. Eu serei um otário se não roubar também, mas eu também só roubo de quem rouba. Mentira, porque no fim de tudo quem sustenta a roubalheira é o povo. Você é um ladrão de gente, ladrão do povo, destruindo sua alma, mentindo contra a verdade. Arrependa-se em nome de Jesus, porque não haverá concessões para quem, em nome da sua malandragem, da sua dissimulação, do seu endiabramento sedutor, Diga para si mesmo, eu sou um demônio de uma casta inferior, porque eu roubo dos demônios maiores. E é roubando dos demônios maiores que você vai se satanizando, crescendo em perversidade, sob o patrocínio de um argumento mentiroso, falacioso, enganoso, nojento. Então largue isso, pelo amor de Jesus, convirta-se. A palavra de Deus para você é essa, aquele que rouba, não roube mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, a fim de prover para si e de poder com as próprias mãos socorrer os necessitados. A cura para o ladrão é trabalho e o aprofundamento e a manutenção da cura é a generosidade solidária que ajuda o necessitado. Cura de ladrão está em arrependimento, está em transformar arrependimento em produção, trabalho, que não trabalha, que não coma, e está em fazer da sua produção também uma ação de generosidade retributiva, restituidora para o próximo, para o necessitado, para a sociedade. Faça isso e você estará dando fruto de salvação. E em nome de Jesus, então, eu direi, hoje entrou salvação na tua casa. Zaqueu. Vamos lá. Ele segue dizendo assim, sabe, cara, às vezes eu quero parar com isso, sabe? Mas uma raiva dessas pessoas me vem, eu acabo fazendo tudo. Mas claro, eu só tenho roubado o que eles também roubam, que é o dinheiro. Não tem desculpa. Não assalto pessoas, só tempos. Não tem desculpa, você não tem desculpa. O juízo está sobretido do mesmo jeito e você sabe disso. E você, o Braulio, só leu o que você já tinha escrito. O que eu já disse antes, já tinha matado o que ele deu depois.